E agora a gente muda de assunto aqui no Bom Dia Litoral, vamos lá fora conversar com o Michel Moreira que vai trazer informações sobre uma pessoa que foi presa e que tem então a suspeita de participação em um homicídio qualificado. Todos os detalhes, você já sabe, o setor policial sempre com a ampla cobertura do Michel Moreira que vai trazer então a informação completa para o público de casa. Michel, muito bom dia, seja bem-vindo ao BDL de hoje. Olá, Pierre, muito bom dia para você, bom dia a todos que nos acompanham aqui no BDL desta terça. Uma situação atendida por equipes da Guarda Civil Municipal na Ilha dos Valadares, viu, Pierre? Que prenderam ali uma pessoa suspeita no envolvimento de um crime, um homicídio qualificado. Contra ele, já havia este mandado de prisão expedido. Este homem então foi identificado como Tiago Henrique Gonçalves Ramos, de apenas 19 anos de idade. Tudo começou quando uma equipe da Guarda Civil Municipal estava realizando o patrulhamento pela Praça Ciro Abalém, na entrada da Ilha dos Valadares. Tiago então, ao ver a aproximação da equipe da GCM, acabou mudando ali o caminho que ele estava fazendo. É claro que isso acabou levantando suspeita por parte da equipe da Guarda Civil Municipal, que decidiu abordar então este rapaz. No momento ali em que fizeram a verificação, a revista a este homem, nada de lícito foi encontrado. Porém, ao colocar o nome de Tiago Henrique Gonçalves Ramos, de apenas 19 anos de idade, no sistema da Secretaria Estadual de Segurança Pública, foi então confirmado que contra ele havia um mandado de prisão em seu desfavor, expedido ali pela primeira vara criminal de Paranaguá. Diante da situação, Tiago, que também é conhecido na região como rebelde, foi conduzido à cadeia pública de Paranaguá para então o cumprimento da pena a qual então foi estabelecida a ele, visto que contra então este rapaz de 19 anos de idade já havia um mandado de prisão expedido, um mandado de prisão em aberto. Pierre. O que me surpreende, Michel, é que ele tenha somente 19 anos e já esse currículo criminoso. Uma pena, né? Porque, afinal de contas, todo um futuro pela frente. Tinha possibilidade aí, e tem ainda de ressocialização, mas tinha possibilidade de construir uma vida dentro da legalidade. A gente espera que agora, com essa prisão e possivelmente o julgamento, ele possa colocar a mão na consciência e andar no caminho direito, né, Michel? Com certeza, Pierre. Essa situação que chama mais atenção de fato é ser apenas um rapaz de 19 anos de idade. Quando a gente vê esse tipo de situação, são pessoas ali com idade mais avançada, 20 e tantos, 30 e tantos. 19, ainda é jovem, saiu agora praticamente da adolescência e já tem aí esse mandado de prisão em aberto por um crime muito grave, homicídio qualificado. Muito obrigado pela participação, Michel. A gente volta a conversar daqui a pouquinho aqui no Bom Dia Litoral. Até mais. A gente espera agora que, nesse momento, esse jovem, então, tenha essa consciência de andar de acordo com a lei, de não cometer mais crimes e que ele possa reconstruir a sua vida. Essa é a torcida porque deve ser, além, é claro, de pagar, se de fato ficar comprovado que ele cometeu esse crime, de pagar pelo ato infracionário. Então, se ele, pelo crime que ele cometeu e se ficar comprovado que, de fato, ele cometeu esse crime, que ele pague por isso e que depois ele possa passar, então, pela ressocialização e possa viver de acordo com a lei na sociedade.